Bora! Vamos! Vai, Sofia! Vamos! 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 Então, essa bolsa é pra jogar no Chile, uma temporada. E eu queria te ver mais. Você também já me instrui, você nem me sentiar. Mas... Obrigada. Eu não quero ter. Só preciso saber como. O médico que a minha irmã foi, cobrou R$ 8.600. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara mesmo. Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem? Joga a porra do seu futuro no lixo! Tô aqui. A gente tá junto. A Sofia tava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica. Por favor. E temos as evidências médicas... ...da gravidez. E a gente vai entrar... ...nessa quadra com sangue no olho. Não cabe no colo, nem caule, nem talo. Não cabe no corpo, rainha assim. Levanto no toque... Se eu cair... Eu levanto! Levanto no toque, não chegue no bloco. Eu sei o que posso. Levante em mim. Tchau! 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 Tchau!